Música Bom dia! Bom dia! O tema do nosso programa de hoje é a igualdade dos sexos e a valorização da mulher. Um dos objetivos do milênio propostos pela ONU. Com isso veremos rapidamente o papel da mulher no decorrer da história moderna. Em 8 de março de 1957, 177 mulheres foram mortas incendiadas por reivindicar seus direitos trabalhistas. Em 1914 a 1945, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres ganharam seu espaço no mercado de cabalho. Em 1932, as mulheres ganharam o direito de voto. Em 1937, foi criada a Lei do Divórcio. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Pena. Em 2010, foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Em 2011, eu ganhei a primeira marcha das dadias contadas pela liberdade e autonomia das mulheres. E agora, vamos para o rápido break. Não serve daí! Estamos de volta! O terceiro objetivo do milênio que é a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher tem como meta eliminar a disparidade entre os sexos em todos os níveis de ensino, combater o preconceito, ampliar as chances da mulher no mercado de trabalho, como melhores empregos, salários e funções iguais dos homens e maior participação feminina na política. A ONU sugere algumas ações básicas para colaborar com esse objetivo, como, por exemplo, divulgar que existem centros de atendimento para as mulheres, identificar e divulgar novas oportunidades de emprego para mulheres e educar filhas e filhas para que eles realizem com igualdade o trabalho no dia a dia em casa e nunca reproduzir expressões que denigrem a identidade feminina. No Brasil, esse objetivo já foi atendido, seguindo as diretrizes da ONU, projetos desenvolvimentistas do país e da consolidação de direitos relacionados a segmentos e situações sociais específicas, como, por exemplo, a Lei Maria da Pega, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Pacto Nacional para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. No ensino médio e superior, as mulheres estão na frente. No entanto, elas predominam nas carreiras de melhor remuneração. Ah, e houve a evolução nas representações das mulheres no espaço de poder. E também não existe desigualdade nas taxas de pobreza extrema e infligível. Entre 2003 e 2011, a população econômica ativa feminina, PE, aumentou 17,3%, sendo 46,1% da PE geral. O rendimento real médio das mulheres subiu 24,9% e a sua população ocupada passou de 43% para 45,4%. E a remuneração média das mulheres passou a corresponder 72,3% das do homem. Concluímos, então, que o objetivo proposto pela aula não foi alcançado, mas ainda não alcançamos a igualdade consensual entre homens e mulheres. Tchau, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau!